Siga o tutorial que você vai conseguir comprar suas baby doges facinho. Pessoal, e a corretora que eu utilizo é a Gate.io, tá? Se você não tem cadastro na Gate.io, o link tá na descrição. Faça o seu cadastro, é bem fácil, não tem mistério. E após o seu cadastro, você tem que mandar o SDT pra cá. E pra você mandar o SDT pra cá, você tem que assistir esse videozinho aqui, ó. Vou deixar aqui um cardzinho, onde eu mostro como eu mando meus USDT aqui pra Gate.io. Quando cair seus USDT aqui na Gate.io, você já pode comprar a criptomoeda Baby Doge. E como que a gente compra? Você vai vir aqui, ó, em Negociar, Negociação Clássico. Aqui onde tá Bitcoin USDT, ó, você vai digitar aqui, ó, Baby Doge. Vocês podem ver que ela só vende com o SDT. Ó, pessoal, tem essa Baby, não confunda, é Baby Doge. Escolheu aqui a Baby Doge, o que que você vai fazer? Você vai descer até aqui esse campo, ó. Clica nessa setinha aqui, aí você vai selecionar aqui, ó, quanto você quer comprar. Vocês podem ver aqui que eu tenho 13 dólares. E você escolhe, ó, 25%, 50%, 75% e 100%. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100%, tá? Vou comprar aqui 100% das minhas USDT, eu vou comprar a Baby Doge. E a sacada aqui pra você comprar e já confirmar de primeira é o seguinte. Você vai selecionar esse vendedor e vai clicar rapidamente em comprar pra executar. Porque se você demorar pra vir comprar, muda o valor e aí você não consegue executar a compra rapidamente. Olha só, como é que faz. Clica aqui e já clica aqui, ó, confirma. Ele criou uma ordem, ó, ele não executou ainda. Quando ele executa, ele fica verdinho, ó. Olha só, ainda não foi, ó. Se você quiser aguardar ela ser executada, basta aguardar. No caso, eu cancelo, porque eu sempre faço assim e dá certo, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui, né, 50%, 100%. Eu vou clicar aqui, ó. Cliquei. Pou, pou. Olha aí, ó, verdinho. Já foi executada. Então, essa é a sacada, pessoal. Seleciona rapidinho, já clica em comprar e a ordem já foi executada. Vamos ver aqui, histórico de negociação. Vocês já vão ver aqui, ó, Baby Doge. E aí, pra confirmar, você vem na sua carteira, ó, conta spot. E vocês já vão ver aqui que o meu saldo aqui, ó. Eu tenho o Ethereum aqui, né, Baby Doge, ó. Tenho o Baby Doge aqui, ó. Olha aqui a quantidade de Baby Doge que eu tenho. Tenho aqui FEG e aqui as outras moedinhas que eu tenho. Então, pessoal, é assim que você comprar a Baby Doge. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau.